Nos veículos Scania, performance é sinônimo de economia. Economizar combustível em até 10% significa privilegiar uma equação baseada em três alicerces. O veículo, o motorista e os serviços. O veículo. Sistemas de apoio ao motorista. Scania Opticruise 4ª geração. A mudança de marchas automatizada assegura escolhas de marcha corretas e gera melhor economia de combustível. Scania Ecocruise. Sistema inteligente que utiliza o peso do caminhão a favor do transportador. Disponível em combinação com o Scania Opticruise, é um sistema de comando que identifica trajetos com muitas subidas e descidas. Os pneus corretos e com calibragem adequada são fundamentais para melhorar o desempenho do veículo e reduzir os gastos com combustível. Aerodinâmica. O defletor de ar do teto da cabine reduz a resistência do ar no implemento. O ajuste adequado deste defletor melhora ainda mais o desempenho e racionaliza o consumo. O defletor de ar lateral reduz a resistência do ar no implemento, o que proporciona economia extra de combustível. O motorista. O programa de treinamento de motoristas Scania capacita o condutor para utilizar o veículo de forma eficaz, racional e técnica. Isso maximiza os índices de economia de combustível. Driver Support. Sistema exclusivo Scania fornece ao motorista dicas pontuais e avalia seu estilo de condução no que envolve segurança e economia de combustível. Veículo adequado. Empregar o veículo correto de acordo com sua aplicação gera muitos benefícios. Os serviços. A Scania oferece assistência profissional completa. Um programa de manutenção preventiva que garante os baixos índices de consumo. Escolha dos lubrificantes. Lubrificantes adequados significam aumento da vida útil do veículo e contribuem para a diminuição do consumo. Alinhamento do eixo. O alinhamento correto das rodas do veículo e do implemento, bem como a redução de espaço entre cabine e implemento, garantem uma economia significativa de combustível. Scania economia de combustível. Mais quilômetros e lucratividade por litro. Faz diferença ser Scania. O alinhamento do eixo. 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 O alinhamento do eixo.